Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vida Diguino. Eu fiz um vídeo, algum tempo atrás, explicando como aplicar os códigos de cupom na Shopee. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar ele na descrição e no card. E nesse vídeo, eu tenho recebido muitas perguntas de compradores questionando, mas aonde que eu encontro esses códigos? Então eu vou compartilhar aqui com vocês os locais onde vocês podem estar encontrando esses códigos. Primeiramente, a Shopee compartilha os códigos dela no Instagram. Então, se você tem Instagram, siga a Shopee no Instagram ShopeeBR, porque quando tem um código de cupom disponível, eles costumam compartilhar aqui. Já os códigos de cupons compartilhados por vendedores, na maioria das vezes, esse código é criado para fazer uma oferta exclusiva. Tipo, o vendedor cria um código para dar para o comprador que já efetuou uma compra com ele, para que ele, na próxima compra, tenha um desconto, por exemplo, de 5% ou 10%. Mas também existem vendedores que compartilham esses códigos nos grupos no Facebook. E no grupo que eu criei, o grupo Só Cupom Shopee Brasil, você consegue estar acessando esses cupons. Nesse grupo, a maioria dos cupons que são compartilhados são os cupons de loja e os cupons da Shopee, que são compartilhados por meio de link mesmo. Se você clicar em cima, você vai ter acesso aos cupons, tanto da Shopee quanto das lojas. Mas também aqui existem vendedores que compartilham apenas códigos, ou seja, se você acessar a loja, você não vai ver cupom, mas se você inserir o código, você vai ter acesso ao cupom. Nesse exemplo aqui, eu compartilhei um cupom exclusivo para novos usuários e o código está aqui, olha. Então, é só aplicar o código como explicado no vídeo que você vai ter acesso a esse desconto. E eu costumo compartilhar outros códigos de cupom também, mas eu vou mostrar para vocês que tem códigos de vendedores e da Shopee. Aqui, olha, vocês podem ver que foi compartilhado esse código aqui, que é exclusivo para ser usado nessa loja aqui. Então, neste caso aqui, você precisa aplicar esse código de cupom. Agora, quando eu compartilho um código geral da Shopee, eu compartilho ele com esse papel de parede aqui, e colocando sempre o código aqui embaixo por último. Então, toda vez que você entrar no grupo e ver uma postagem minha dessa forma aqui, você sabe que se trata de um código de cupom. Sempre que a Shopee compartilha, eu tento compartilhar com vocês também aqui no grupo. Aqui, olha. Outro que eu compartilhei. Porque esse tipo de cupom, você não fica sabendo lá no site da Shopee. Esse código, ele é mais exclusivo. Só quem acessa os canais que compartilham ele é que ficam sabendo. Muitas pessoas não acompanham o Instagram da Shopee, então, através dos grupos, você consegue estar acessando esses códigos. Alguns compradores reclamaram para mim que não estavam sendo notificados pelo Facebook quando eu postava algum cupom, tanto por link ou quanto por código. Por isso, eu fiz o grupo do canal no Telegram. Se você clicar nesse link aqui, você vai conseguir entrar nesse grupo, que é o grupo Conhecimento Vira Dinheiro no Telegram. Se você buscar Conhecimento Vira Dinheiro lá também, você vai encontrar. E eu também posto nesse grupo todos os cupons que eu compartilho aqui no grupo do Facebook. Porque lá, assim que você recebe a notificação do Telegram, você já pode correr lá para verificar se é um cupom que está disponível. Porque todo mundo sabe que os cupons geralmente acabam muito rápido, né? Então, se você demora a visualizar, quando você vai ver, o cupom já acabou. Então, por essa razão que eu fiz o grupo no Telegram. Por isso, é interessante que você entre nos dois, tanto aqui no grupo do Facebook quanto no grupo do Telegram. Se você não vê em um, você vê no outro. E a vantagem desse grupo que eu criei com relação aos outros grupos do Facebook que também compartilham cupons, é que esse grupo é exclusivo. Aqui, eu não permito que seja postado nada além de cupons. Então, você não vai ver aqui a linha do tempo poluída com outro tipo de oferta que não seja cupom. Então, essa é a vantagem dele. E ele não é exclusivo meu. Não é só os cupons que eu encontro, que eu compartilho aqui. Está aberto para todos os vendedores que queiram compartilhar os cupons das suas lojas aqui. Neste grupo aqui, não é permitido compartilhar a tua loja apenas se ela tem uma promoção. Só é aceito postagem aqui se a tua loja tiver um cupom da loja ou um código de cupom. Se não tiver nenhum tipo de cupom da loja, a postagem não é liberada. Você não pode fazer uma postagem da sua loja oferecendo um cupom da Shopee. Não. Aqui tem que ser um cupom da sua loja. Porque os cupons da Shopee têm que ser oferecidos separadamente porque eles podem ser aplicados em qualquer loja. Então, para você ficar informado dos códigos de cupons que venham a ficar disponíveis, é só você seguir esses grupos e também o Instagram da Shopee. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!